Amigos pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Rodrigo de Poa E o pessoal pede, então hoje eu vou mostrar como estão esses rapazes O Caco Macho, sexado Que eu tenho minhas dúvidas, porque ele não botou nenhuma pinta E o irmão dele, um mês mais velho Mesmo pai, mesma mãe Já bem pintado Tá aí ele Hoje eu coloquei pela primeira vez a Destruzada da Selecta Natural Tava só colorida E ele tá indo direto na natural Mas tá aí Este O Pia já tá cantando bastante É um azulão que tá ruim de filmar Eu pego pra filmar e ele não dá uma cantada Mas se ele não tá me vendo, ele canta direto E isso foi o criado na mão Para o pessoal se lembrar E vai ser o do Ninho Ninho não, o aquecedorzinho Aquele que eu fiz com a caixinha de sorvete E uma caixinha de papelão Filhote de outubro E tá aí o Caco Um mês mais novo Esse a mãe criou Eu até ajudei com a seringa até o décimo segundo, décimo terceiro dia Depois ele não quis mais papo comigo E esse sem nenhuma pinta Nada, nada, nada Totalmente marrom ainda Esse novembro Então teoricamente um azulão de seis meses O outro azulão com cinco meses Ou eu posso estar errando as datas também Não me lembro Acho que eles são meses de distância um do outro Certinho Tá aí Esse filhotão tá bonitão pessoal Eu bizonhando, ligando aí Com o flash ligado Nem me fraguei Porque ele estava Mas pra manter O pessoal avisado Tá aí Caco Cara de fêmea pessoal Mas vamos ver Se a sexagem deu macho Vamos continuar dando manejo pra macho E aí eu Vou piar Criado pra meu piar Olha lá Bastante pinta azul Manejo de sábado pessoal Fundo lavado Jornal Bebida em vinagre Milho Por cima o pessoal vai ver Selecta natural Selecta colorida Aqui tá quase acabando O grit E a gila canga da torola E lá mistura de semente E não tem outra né pessoal Turola Turolinha lá Esse é o segredo Milho novo E água E banheiro Esse aqui eu ainda tenho que botar banheiro Que eu não esqueci Manejo de sábado também Nas fêmeas A mesma coisa Grit Grit é a gila canga E eu Começo na semana Quem acompanhou dias atrás Eu coloquei a colorida A repulse E hoje eu coloquei a natural Começar a acostumar o abixarado Semente Sem pturola Água limpa Banheira Não troquei a Água limpa Pra aquele bebedor Por preguiça Até porque semana que vem Eu já começo um tratamento De verbo De verbo Do fogar abixarado Grade lavada Fundo lavado Jornal Novo Com bebido Em vinagre também Aí tá abixarado Aqui a fêmea xuxa Fêmea rápida Mãe do filhote Boquinha Ela com o macaco Foi a melhor cruz do que deu Aqui a kamakuan Ponhadeira Criadeira muito boa Ano passado Eu peguei ela muito fraca Galinha pequena Pouca comida Pouca comida Eu falo não pouca comida Eu falo Quantidade e variedade Nada Aí tá lá Crite As duas da Serec Tá natural e colorida Agila canga Turola Água banheira E um milhozinho Aqui a fêmea novidade Que vem Não tem nem plaquinha Tem que colocar uma plaquinha Pra ela A fêmea de dois irmãos Do Rodrigo Vem também com Um histórico bom Aí de ser Criadeira Vamos ver aqui em casa Essa temporada Acerro largo Tá lá quietinho Acerro largo Tá nessa galinha Eu ia negociar ela Não sei se vai ser negócio Troquinha Aqui o fiasquento Olha o mudão Que tá aí O fala grossa Tá vindo o toco Fala grossa aí Mesmo maneiro Com a diferença Que alguns Eu tô dando Que nem tá lá Perila Com a mistura de trinca Junto Tudo da Turola O cindicíbo em todos Também já falei Se não falei Tô falando E Aí eu falo a graça Fazendo a mudinha aí Aqui como é frio Pessoal Vocês vão ver Que eu tenho Matéria transparente Tem essa entrada de ar Mas no inverno Na época que dá uma esfriada Eu gosto de deixar isso tapado Às vezes eu tapo mais até aqui Às vezes eu tapo tudo Às vezes eu deixo só em cima E tapo só O primeiro andar Onde esconde o passarinho Que tiver no dorminhoco Quem vê vídeos antigos meus Vai ver que inclusive Tem bicho que tá tapado até embaixo A primeira linhada que eu tive Que tava muito frio Eu tapava até embaixo Acordava às sete da manhã Tirava e Ajudava a alimentação manual Aqui a última fêmea A fêmea que vem de dupla Com fala grossa A fêmea pequia A fêmea nova Empurrando muda E eu vou fazer um teste Só na estrusada Então ela é uma fêmea Que não vem com histórico de criação É uma fêmea quente Mas não era criadeira Nunca foi testada Então nós vamos ver se Aqui já foi metade Se só na estrusada Se eu consigo tirar a produção Com ela só na estrusada Se é a produção Se os filhotes Então eu tô na adaptação Tô dando as duas Semana que vem Eu vou diminuir um pouquinho Pode ver que tem bem pouca semente Já não repus Eu mais limpei Entendeu? E vou chegar ao ponto De deixar só a estrusada Nessa fêmea Entendeu? Estrusada Eu falei ontem Com o pessoal da Selecta Eles disseram que não precisaria De suplementação Que nem eu tô dando Com o grit mineral Entendeu? Então eu vou deixar A princípio Essa Essa suplementação Aí Por um breve momento Mas no futuro também tiro Vou dar só a estrusada Vou dar o grit Uma quantidade Metade daquele lá Pra brincar Que dure dois, três dias A argila canga A mesma coisa Entendeu? Vou tentar dar meio potinho Daquele lá Que um potinho inteiro Durou uma semana Então vou botar meio potinho Que é pra durar No máximo Três, quatro dias E tá aí a fêmea Pequi Então tá aí Tudo abucharado Tudo limpo Lavado Higienizado Tratado Os dois filhotes E o pássaros E o pássaro 100, 120 grãos 100, 120 grãos Coloca até ele começar A pegar uma cor Que nem agora Ele tá querendo Pegar uma cor Eu já vou tirar Esperar ele esfriar Moer E colocar de novo Tá pessoal? Vou lá buscar o macaquinho Depois que eu limpar o macaco Eu volto Aguarde Retornando pessoal Então Só mostrar o tratamentinho Que eu fiz pro macaco Olha lá De frente a gente vai ver Que o olho dele Esquerdo Ainda tá um pouco inchado Eu já fiz o tratamento Com o Tilotrat Já fiz o tratamento Com o Otos Com o Euroflex E esse olho dele Seca esse probleminha Não consegui descobrir O que que é A princípio a coriza Que ele tinha Eu consegui resolver Mas esse probleminha No olho Se foi um bicho Que mordeu Pessoal Tô sofrendo Pra conseguir resolver Ele já canta Quando incentivado Ele canta Se mostrar a outra Aqui Alguma coisa Ele se defende Aqui ele tá indo bem Foi um dos que mais Comeu a colorida Coloquei agora A natural Lá ele segue Com o grit Ajuda a câmera Lá em cima E a Turola Fundo lavado Jornal colocado Água Com o Euroflex Duas gotinhas Euroflex O pessoal sabe É o 10% Vamos tentar resolver Esse inchacinho Inchaço em cima do olho Será que vai ser permanente? Será que vai ficar pra sempre? Será que é temporário? Hoje é o último dia De Euroflex Vou dar até o final de semana Pra ele ir de descanso E eu vou de novo De tilotrate Tilotrate a princípio Ele deu uma desenchada Mas não sei se é esse o problema Mata aí Apanhando Aprendendo Tentando resolver os probleminhas Charada toda limpa Geralmente quando eu ponho o passarinho aqui Você vai ver que ele fica todo bobo Com isso aí As fêmeas estão todas na frente E aqui foi uma fêmea que queria Ser galada por ele no passado E esse aqui é uma fêmea que conhece ele já E o chamador aí Metido Olha lá quem é Brabo com o pai dele O Azulão Piá Pessoal, esse Azulão está cantando muito 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 a sequência Está cantando alto Só que eu não consigo filmar Eu coloco ele no preguinho Lá perto do sofá Pra mim filmar Não tem jeito Aí coloco ele aqui no ponto cego Aqui onde ele está agora Fico lá na frente Desmancha cantando Vai entender Mata aí Bicharada limpa Uma galinha pra limpar Galinha do Fala Grossa Pra limpar depois Lavar Deixar bem limpinha Pra quando ele sair da boadeira E a bicharada toda aí Missão de hoje está pronta Grande abraço Quem puder se inscrever no canal Curtir o vídeo Compartilhar nas redes sociais Nos grupos do WhatsApp Correr pro Instagram Se inscrever lá também Lá a gente tem muito vídeo De outros criadores No canal Rodrigo de Pôr No YouTube Eu tenho só vídeos meus Tá pessoal Ótimo sábado pra todos E vamos agora Que a gente ainda tem que fazer Um videozinho de Destruzado Olha lá pessoal Ih, esse olho está incomodando É porque Vamos lá Vamos seguindo Tem mais remédios pra testar E vamos ver se a gente Consegue resolver Um abraço E vamos lá E vamos ver se a gente E vamos lá